E aí, ô grande Mercúrio, tudo em cima, cara? Na paz. Você tem alguma coisa pra mim? Hoje à noite tem balada, cara. Alguma vez eu te falo, tem, mano? Me dá um tempo que eu vou agilizar essa parada. Então melhor, a gente se encontrou já à noite na raioca, tá ok? Mercúrio, limpeza, né, cara? Tá de brincadeira? Segurança garantida ou seu dinheiro de volta aí? A gente se encontra lá. Juliana Aria. Posso saber onde minha princesa vai com tanta pressa? Ah, eu tô indo almoçar, só isso. Batão, sai fora, vai. Se você quiser, eu posso te levar pra almoçar. Ah, Mercúrio, meu pai tá me esperando e eu ainda tenho que passar na casa do Caio. E de novo com esse mané?